Essa espada lhe dará fama e poder de vencer todas as guerras que travará. Mas fique ciente, quando chegar a hora, traga de volta. Eu trago. O que foi, mensageiro? Tomara que seja uma coisa importante. Para interromper a festa. Diga, chegou uma carta no palácio e é de seu irmão. E ele não parece estar com boas intenções. Ok, isso é importante. Muito bem, muito bem, a festa acabou. Todos para seus quartos, para suas casas. A festa chegou ao fim. Vamos ao meu quarto, que eu quero que me conte tudo. Tá bem, me conte mais sobre a carta. Quer vir? Não, muito obrigada. Ok, conte mais sobre a carta. O que tem nela? Está escrito que seu irmão Modred está de lhe atacar o rei. E, infelizmente, não há data para ter visto sobre isso. Mas aquele canalha do meu irmão, até hoje, tem coragem de fazer isso? Sai. Me deixe um tempo só assim. E não aperta o rei. E não aperta o rei. Onde está? Arthur, há quanto tempo eu não te vejo. Então, faz bons tempos que você não vem aqui em minha caverna para pedir conselhos. Mas, enfim. O que queres, Arthur? Mago Marilyn, é o seguinte. Eu quero saber de onde vem o poder da Excalibur. Desculpe, Arthur, mas, infelizmente, não posso lhe contar. É um segredo. Está guardado há sete chapas. Não posso lhe contar. Por quê? Eu sou o escolhido e você trabalhou para a Dama do Lago. Não se lembra? Por favor, me conte. Eu preciso saber de onde vem o poder da Excalibur. Arthur já disse. Não posso lhe contar. Eu já disse que eu não posso conselhar você. Mas, alguma coisa eu posso fazer. Eu posso fazer alguma coisa para você me contar? Por favor. Está certo. Tem uma coisa que você pode fazer. Treine. Treine bastante. Treine como nunca treinou em sua vida. Treine de treine de noite. Quando chegar a hora, quando você achar que você está bem treinado, vem aqui. Volte. E eu lhe contarei o segredo da Excalibur. Então, está bem. Eu lhe contarei o segredo da Excalibur. Arthur, os grãos acabaram. Eu não sei se eu pergunto. Como assim os grãos acabaram? Não, não. Não vou lhe contar, Morgana. Cadice. Conte o segredo da espada. Hoje eu lhe contarei, Arthur, que você não é lá o que ele pensa. O que ele pensa? De certa parte, eu sou o segredo da quadra. E o que ele pensa? Do que ele pensa? Legenda por Sônia Ruberti